Recebi a foto por aplicativo de mensagens durante a última edição do programa dominical que apresento na internet. Aliás, foram três fotos do mesmo cartaz em manifestações aparentemente em cidades diferentes. Mais um, 1º de maio, em verde e amarelo. O mesmo cartaz com uma frase de Winston Churchill. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Abaixo dela, a foto de 10 comunicadores, a foto de jornalistas. Eu estava entre eles, em companhia que muito me honra. Alexandre Garcia, Augusto Nunes, Cristina Grêmio, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino. A frase de Churchill, proferida em discurso na Câmara dos Comuns, em 1940, se referia aos aviadores britânicos que resistiam aos ataques nazistas durante a Segunda Guerra, Naquele cartaz nas manifestações pelo Brasil, nenhum de nós é um piloto de caça em meio a uma guerra. Não a que se trava com aparato bélico, com bombas e tiros. Porque sim, há uma guerra. Ainda assim, não somos nós heróis de nada. Somos combatentes posicionados. Não somos militantes. Talvez sejamos. Nossa militância eterna é pela única forma de jornalismo possível. Aquela que respeita os fatos, que mergulha na realidade, que conta todos os lados da história. O jornalismo que respeita a curiosidade, a desconfiança, que pergunta e permite que perguntem. Que preserva e estimula o senso crítico, o debate. A questão é que inventaram um conceito, segundo o qual basta alguém enxergar meia qualidade no governo para se tornar bolsonarista. Daí a ser chamado de negacionista, genocida, fascista e nazista é um pulinho. A turma no cartaz é pacífica, mas não pacifista. Não foge à luta pela verdade. Não apela para conjunções adversativas, para diminuir acertos e conquistas. Fala de problemas reais. Enxerga soluções a caminho. E também os inevitáveis tropeços, que não são aumentados, desvirtuados e endereçados a um único culpado numa guerra política suja. Há uma turma grande que não relativiza o conceito de liberdade, que poderia estar em muitos cartazes, em muitas manifestações. Ainda que eu consiga estranhar a lembrança, a homenagem, o agradecimento feito no último primeiro de maio, se o jornalista trabalha com histórias reais e ainda em movimento, mais do que ninguém tem a obrigação de defender a democracia, a liberdade de expressão, o devido processo legal, a Constituição. É nosso dever ou seremos militantes, seres passionais, cegos, intolerantes, reféns dos nossos próprios desejos. O objetivo principal será sempre informar da maneira correta, com clareza, objetividade e coloquialidade. Qualquer posicionamento só pode ser aceito quando baseado no mundo real. E objetivos inaceitáveis são todos aqueles que, como escreveu Alexandre Garcia, escapam da vocação natural e da obrigação do jornalismo. Estar em defesa vigilante dos valores éticos, humanos e legais, que nos mantém em civilização, livres de qualquer tipo de totalitarismo. Se há jornalistas homenageados em manifestações, é porque há os que não merecem reconhecimento. E todo jornalista deveria ter o compromisso com a verdade, o único caminho para a liberdade.